Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje a gente vai falar aí da nova linha da Nieli Gold, a Salva Fios. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí um pouco da linha, né, dessa nova linha. Vou falar pra quem ela serve e também tudo que ela promete. Então se vocês gostam desse tipo de resenha, deixa seu likezinho pra eu saber. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades e pra me deixar feliz. Tem muitas dicas aqui no canal pra você salvar o seu cabelo aí na sua casa. E pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Vivi Rodrigues. Eu já tô aqui na internet há 12 anos. Eu clareio meu cabelo, gente, há mais de 20 anos. Então eu tenho muita experiência com química clareadora, né, pelo menos que é uma das que mais detona o cabelo. E eu também sou graduando em estética e cosmética. Bom, hoje eu vou falar dessa nova linha aqui. Eu vou mostrar esse press kit aqui, né, que a gente tem que reconhecer com certeza a equipe de marketing que fez esse press kit aqui maravilhoso. Ó, esse aqui tem formato de escova. Bom, e aqui tem algumas histórias da escova, né, como se... Se a nossa escova falasse, o que ela diria, hein? Achei bem criativo esse aqui também. Tá, então assim, e se a sua escova falasse? Esse tanto de fio tá me sufocando, hein? Sabe quando a gente deixa aquele monte de fio na escova? Pois é, desse jeito. Queria descansar sozinha. Tem muito cabelo aqui. Nossa, eu tô tão enrolada. É tanto fio caindo em mim. A proposta dessa linha Salva Fios é aí preservar, né, salvar até mil fios de cabelo por mês. Eu vou contar pra vocês como é que isso funciona já, tá? Então assim, hoje aqui nessa resenha eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa linha aqui. Eu tenho aqui o shampoo, aqui, o condicionador e o creme de pentear, tá? Tô aqui com uma xuxinha também de cedinho, que inclusive eu já usei. Então eu já usei aqui, tudo aqui, mas eu coloquei aqui de volta, gente, pra poder mostrar pra vocês. Pente também, tá? Pente também é pensado em reduzir quebra. E quem é que vai se beneficiar dessa linha, né, gente? Pra quem que é essa linha? Bom, essa linha, ela promete aí cuidar, né, tratar os cabelos que estão com queda por quebra. Ou seja, cabelos que estão quebrando. Você já viu quando o seu cabelo cresce aqui assim na raiz? Mas ele não passa, por exemplo, de uma certa altura, sabe? Aquelas pontas vão ficando ralinhas. Se isso acontece com você, pontas ralinhas, cabelo que você vê crescimento na raiz, mas não vê crescimento, não sai do ombro e você sente que ao mesmo tempo essas pontas estão ficando ralas, isso é cabelo que tá quebrando, é cabelo quebradiço. Você tá perdendo o seu cabelo pra quebra, tá? Seu cabelo está quebrando, por isso que você sente as suas pontas estão ralas. Isso acontece bastante com quem faz química, com quem, por exemplo, luzes, né, ou descoloração. A gente sabe que é uma química muito agressiva pro cabelo e a gente acaba perdendo bastante fios por causa de quebra. E também quem usa muitas fontes de calor, isso causa bastante quebra no cabelo, tá? É o uso também de escovar o cabelo demais, tudo isso, gente. Muita coisa faz o cabelo quebrar. Desde o início do canal, eu falo pra vocês, gente, procurem linhas fortificantes, linhas que ajudam o cabelo a não quebrar tanto, linhas que fortalecem o cabelo. E essa da Nelly Gold é uma linha pra isso, tá, gente? Eu tô aqui olhando o folhetinho aqui, ó. Hoje eu vou mostrar pra vocês shampoo, condicionador e creme de pentear, mas a linha tem também um tonificante capilar e tem também a máscara. Eu não tenho a máscara, eu quero muito testá-la, tá, porque eu achei essa linha muito interessante. Então eu pretendo adquiri-la aí, tá, assim que eu encontrar. Então vocês me digam aqui se vocês querem resenha da máscara também. Aí quando eu comprar, testar, eu trago a resenha da máscara aqui, tá? Então me digam aí se vocês querem essa resenha também da máscara ou não. Essa linha, gente, ela é desenvolvida com biotina e vitamina B5. As vitaminas do complexo B, elas são muito importantes, tá, pro fortalecimento do cabelo. A biotina, vocês sabem que é a minha vitamina preferida. A biotina, ela é uma vitamina, assim, podemos dizer, essencial, tá, pro cabelo, pra saúde do cabelo, pro fortalecimento do cabelo. Eu faço uso de suplementos que tem biotina, mas ela também pode ser usada nos cosméticos, tá, que dá aquela força também de fora pra dentro, né? A gente ingere a vitamina de dentro pra fora e com cosméticos a gente tem aquela ajuda de fora pra dentro. Então vou falar aqui um pouquinho aqui do shampoo. O shampoo que ele promete uma limpeza energizante, mais resistência pra crescimento saudável. É o shampoo cremoso, ó. Uma textura bem gostosinha, um cheiro muito bom, um cheiro meio adocicado, mas bem leve, gente. Ele é delicioso o cheirinho, bem suave, bem gostoso mesmo. É aquele shampoo que você passa no cabelo e você não sente ressecar o seu cabelo, sabe, por ele ser bem cremoso. Eu tenho o cabelo bem seco, então assim, gente, ali no shampoo mesmo, às vezes quando eu tô lavando meu cabelo, eu já sinto meu cabelo dando aquela ressecada, né, dependendo do shampoo que eu tô usando. É claro que depois a gente passa a máscara e resolve. Mas com essa linha aqui, desde o shampoo eu não senti ressecar nada o meu cabelo. O condicionador, ele também tem a vitamina, a biotina e a vitamina B5. Ele promete brilho e maciez e também ali mais resistência pro crescimento saudável, tá? Eu gostei muito da textura desse condicionador, que mesmo ele sendo que é o condicionador, ele tem uma textura, ó, bem firminha, sabe? Ele não é tão acoso, é uma textura bem gostosa mesmo. Tá vendo? Uma textura mais firme, ó. Tá vendo que ele não escorre assim? Gostei bastante, esse aqui é um condicionador anti-quebra. Então assim, aqui tá falando pra você aplicar no cabelo, evitando deixar resíduos no couro cabeludo, massageie fazendo movimento de enluvar de cima pra baixo e deixe agir por alguns instantes e enxago. Eu deixei ali, acho que em torno de uns, de 3 a 5 minutos mais ou menos, tá? Então eu deixei essa média aí de tempo, uns 3 a 5 minutos por aí e depois eu enxaguei. Depois de enxaguar, eu vim aqui com creme de pentear. Gente, eu amei esse creme. Ele também é um creme pra pentear anti-quebra. Eu vi que ele tem essa embalagem aqui, né? E tem uma embalagem grandona aí também. Uma coisa assim, aliás, várias coisas que eu gostei nesse creme. Ele também tem uma textura aqui, ó, cremosinha. Mas porém, gente, ele não pesa nada, nada, nada o cabelo, tá? Ai, que cheiro bom. É, aquele também, ó, creme pra pentear anti-quebra. Ele, além da biotina, ele tem mais 13 aminoácidos. Que vão garantir aí ainda mais fortalecimento, ainda mais proteção anti-quebra também pros fios, tá? Aqui ele promete 3 vezes mais força. E outra coisa, muito bacana também, pra quem faz uso de secador, como eu faço. Quem também usa chapinha, babyliss, usa escova, né, modeladora. Gente, esse creme aqui, ele também tem proteção térmica. Então, ele protege até 230 graus. Pode ser usado também diariamente, tá? Se você lava o seu cabelo todos os dias, pode ser usado também. Vou falar um pouquinho do resultado imediato que eu tive. Depois que eu sequei meu cabelo, né, aquele resultado imediato que a gente sente. Meu cabelo ficou extremamente macio. Eu senti que o cabelo ficou mais alinhado também. Deu brilho também pro meu cabelo. Meu cabelo amou essa linha. Ele sendo cabelo com química. Um cabelo que precisa também dessa ação anti-quebra dos produtos, né? Que precisa de fortalecimento, tá? O meu cabelo se deu muito bem com essa linha. A Niel Gold, ela é do grupo L'Oreal, pra quem não sabe, né? Então, seus produtos são de qualidade. E falando aí da ação anti-quebra, né, gente? O uso contínuo do produto, você vai sentir essa ação anti-quebra. Por quê? A gente sente o ponto da ralinha ali. Então, quanto mais a gente protege o cabelo, né? Por exemplo, você tava ali com as pontas ralinhas. Aí você cortou essas pontas pra elas ficarem corpadas. Agora você quer proteger esse cabelo. Então, você usa sempre ali essas linhas que fortificam o cabelo, né? Pra você ter sempre o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo de resenhas, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam de Niel Gold, dê seu likezinho pra eu saber. Já se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades e me deixar feliz. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram. É Vivi Rodrigues Oficial, dou dica por lá também. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!